O que aconteceu com você? Contraprende a me amar Do jeito que você fez Tá difícil de achar Alguém competente Pra fazer eu esquecer Toda essa saudade Que eu tenho De você Que eu tenho de você Eu tentei De toda forma Te substituir Não consegui Voltar pra minha vida Eu não vejo outra saída Eu tentei De toda forma Te substituir Não consegui Voltar pra minha vida Eu não vejo outra saída Eu não vejo outra saída Eu não vejo outra saída Eu tentei E que eu tenho de você E que eu tenho de você E que eu tenho de você Eu tentei De toda forma Te substituir Não consegui Voltar pra minha vida Eu não vejo outra saída Eu tentei De toda forma Eu não vejo outra saída Eu não vejo outra saída Você é louco E o que? E o que? Quem gostou faz barulho aí Por favor, Goiá Muito obrigado Valeu! Eu não vejo outra saída Eu não vejo outra saída Eu não vejo outra saída Eu nem vejo outra saída